Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game de Pokémon Shield. Jogo exclusivo para o Nintendo Switch. Galera, no nosso último vídeo nós pegamos então Pokémon lendário Zamazenta, que já vou mostrar pra vocês. E hoje nós temos que ir ajudar o Hop, cara. Lá no primeiro lugar onde nós encontramos esses Pokémons lendários, né? Porque ele tá tendo problemas aí com o seu parceiro, né? Porque o Hop aí tem problemas de confiança e ele não consegue fazer as coisas. Mas tudo bem, nós vamos ajudar. Se você está gostando dessa série, cara, deixe seu like, deixe seu gostei, deixe seu joinha para ajudar o canal. Seu like é muito importante e me incentiva a trazer mais vídeos, a trazer mais conteúdos, a fazer o caramba e tudo mais, tá? Então vamos bater a meta dos 1.500 gosteis. E se você ainda não for inscrito no canal, cara, se inscreve ali embaixo e clica no sininho para ativar as notificações, tá bom? Divulga para os amigos também. Dá uma olhada aqui no meu... Zamazenta. Olha aqui, esse Mario. Ah, Zamazenta, tá? Ele tá com o Rusted Shield, aquele escudo, né? Que transforma ele. Vamos tirar aqui o meu webcam só para vocês verem direito o status, tá? Então o ponto forte dele é o Special Attack e o ponto fraco é a Defense, que é engraçado, né? Ele tem os status muito altos. Habilidade da Nautilus Shield, ele aumenta a defesa quando ele entra em batalha. Ou quando um pokémon... Ah, quando um pokémon, mas já quando um pokémon entra em batalha, vai trocando, ele vai ficando mais forte. Tá, ele tem Slash. Ó, Slash, Iron Head, Iron Defense. E aí quando ele vira o outro bicho, acho que ele pode usar aquele outro ataque, né? E é isso aí. Esse aí é meu pokémon. Bom, e agora nós vamos lá ajudar o Hop, senão ele vai, sei lá, explodir. Não sei. Vamos voltar aqui. Mais perto que a gente tem Postwick, que é a primeira cidade. É New Bark, né? A cidade de New Bark. Oi, Bedus! Dudu, Bedu! Bedudu, dududu, 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 dududu. Oi! Quer que eu te mostre o centro da floresta, onde o Hop está? Não sei. Eu acho que eu vou a pé, velho. É tão perto. Eu vou de bicicleta, na real. Deixa eu ir, cara. Que isso? Eu tô de bicicleta já. Eu já tava até com o capacete. É legal ficar dibrando os bichos. Vai que eu encontro algum pokémon diferente aqui. Daqui a pouco começa a parte roubada, né? Parte roubada. Ai, 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 ai. Não, não. Sai, demônio. Sai. 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 Bicho aqui. Solta fumaça pra tudo quanto é lado. Esses pokémons aí, no dia de hoje, tinha tudo que... Né? Porque... Isso aí é venenoso, cara. Isso aí tá acabando com o planeta. Ai, não. Eu não quero uma muna, velho. Ô, velho. Eu vou acabar contigo. Tá? Pra fazer de exemplo pros outros. Mas não é nada pessoal, tá bom? Não é nada pessoal. Nada pessoal. Põe um jibu. Ah, cornutos. Ninguém é malvado, cara. Não, não sou não. É malvado esse senhor. Tá, agora vamos... Deixa eu ver pra que ela levou por aqui. Não. Tá, eu posso vir por aqui. Ah, tá. Eu tomei o desvio lá atrás. Foi por isso. Devia ter aceitado a ajuda da mulher. Calada. Ah, chegou o insetão. O insetão ele acha que manda. Porque o nome dele é War Beetle. O Besouro Orby. Que legal que você é, hein, cara. Seria uma pena se eu não quisesse ultrar contra você e se eu não tivesse nada o que fazer. Calma, Corviknight. Wheezing. Por aqui, eu acho, né? Isso, viu como foi perto? Não foi longe nada, cara. Eu sempre acho que tem o negócio brilhando ali, mas não tinha. Sai da bicicleta. E aí? Calma, calma, calma. Tá tudo bem. Você não tem que perder o controle. Você consegue. Eu sei que você consegue. Você é o verdadeiro herói que protegeu a região de Galar, afinal. Ficou bem? Ah, tem tudo sob controle. Ah, eu sabia que você conseguiria, campeão. Hop. Você parece com problemas meio assustado. Vocês conseguiram. Ah, bem. Eu estava só me focando em acalmar o Zeissian. Ai. Correr aqui e tentar acalmar um herói lendário. Parece um ato meio burro, hein? Parece feliz agora. Sim, parece, não parece? Mas eu posso dizer assim, as coisas tem... Estavam, né? Um pouco difíceis no começo. Ficou assim, um pouco sinistro. O quê? Peraí, sério? Você tem certeza? O que o Zeissian disse? Ele acha que eu sou o digno dele. Que ele vai se tornar meu Pokémon. Eu acho que é isso, na real. O quê? Sério? Isso é loucura. Tá realmente... Tudo bem? Será? Tudo bem. Aqui vou eu, então. Ah, eu tive que lutar e me quebrar. Oh, ele jogou uma Poké-Bola invisível, se não tinha nada. Não tinha nada. Ele jogou uma Poké-Bola normal ainda. Que humilhação. Que humilhação. Hop, capturou um Zeissian. Me dá o Zeissian. Passa o Zeissian pra cá, mano. Esses dois realmente são incríveis. Eu ainda não entendo nada disso por mim mesmo, mas... Obrigado pela ajuda. Graças a vocês, eu estou começando a entender. Gios tem um favor a pedir. Apesar que eu odeio copiar a pose daquele idiota convencido BD, mas eu não quero outra batalha com você. Tudo começou aqui mesmo. In Slumbering Wild. Hum. Quer lutar? A gente pode lutar. Tá. Acho que a gente está bem. Acho que eu vou deixar. Steve Vai pode ser o primeiro? Eu acho que sim, cara. Ele é bem versátil. Vamos salvar primeiro. Todo mundo quer umas batalhas comigo, né? Vamos lá. Essa foi uma batalha de verdade, Gios. Tem certeza que está pronto? Sim. Tudo bem. Vamos lá. É hora do duelo. Desafiado do treinador Pokémon. Hop. Vai, Dubu. Dubu. Steve Vai. Eu sei que você consegue, cara. Vamos lá, Gios. Não se segure. Tá bom. Primeiro. Toxic. Agora. Toxic. Suborashii. Dubu. Dubu. Guarda Dubu. Double. Heads. Ele está level bem alto, né? Mas tudo bem. A gente consegue. Steve Vai. Agora. Boom. Burst. No Burst. No Burst. Pronto. Dubu derrotado. Vem Steve Vai. P.U. Level 69. Próximo Pokémon. Snorlax. Snorlax é sempre a dificuldade, né, cara? Pera aí. Tu não tem ataque lutador? Ninguém tem, né? Ah, vocês também são os Quera, né, velho? Eu acho que eu vou ter que dar Toxic. Meu objetivo sempre foi passar o Lee, mas agora não é mais o campeão. Eu não tenho certeza de qual é o meu objetivo. Me passar? Agora eu sou o campeão, né, cara? Snorlax. Toxic. Agora. Toxic. Snorlax. Snorlax, terremoto. Morri. Super efetivo. Tá bom, agora eu preciso pensar. Eu tenho um plano. Ele é pequeno e insano. Mas sempre tem um plano. Filler. Vai. Vamos lá, Filler. 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 Hornclaws. Afiar garras agora. Isso aí. Hammer. Armo. Puranda. Reduziu a sua velocidade, né? Exatamente. E tomou mais um Poison. Eu preciso afiar mais essas garras. Pra dar um Brave Bird mortal, velho. Hornclaws. É, isso que é uma batalha de verdade, cara. Hammer. Armo. Uma hora vai gritar. Vai ser sinistro, velho. Ó, tá tomando muito dano já. Mais um Hornclaws e a gente tá pronto pra usar Brave Bird. O que é o mais problemático dele pra mim. Hammer. Armo. Ah, Dixão. Assim, o Snorlax nem se mexe mais, né? Tudo bem. Agora. Brave Bird. Ainda bem que ele não usa o Full Restore. Vai ser muito troll. Brave Bird. Pronto. Norlex. Pronto, Filler. Conseguimos. Próximo Pokémon. Cinderace. Vai enfrentar seu Cinderace. Volte, Filler. Pinguinho. Eu escolho você. Vai, Pinguinho. Você e Sony seguirem os seus próprios caminhos. Eu fui o único que foi deixado pra trás. Tô tentando alcançá-los. Vai, Cinderace. Cinderace. Level 70. Snipe. Chuto. Gangshot. Errou. Snipe. Chuto. Tchau, Cinderace. Você tem fraqueza, né, cara? Não adianta. Você escolheu errado, hein? Pronto, ó. Próximo Pokémon. Pinkurtin. Aí eu tô sem o meu Pokémon elétrico, né? Aí é osso. Eu poderia usar você, né? Tá bom. Vamos lá. Volte, Pinguinho. Vai. Zamazanta. Ah, mas quando eu estava por aí, salvando Pokémons com você e o Pierce, eu percebi que eu podia ajudar outras pessoas. Sim. Pinkurtin. Duntless Shildo. Vamos lá, Zamazenta. Agora. Crunch. Cruncho. Muita defesa. Zing Zap. Zap. Zap, Zap, Zap. É o Zap, Zap, Zap. Slash. Agora. Muito bom. Gritou ainda. Recuperar. Ah, não. Esse ataque lixo de Corsola, velho. Aí é nojento, velho. Slash de novo. Slash. Slash. A gente vai ficar assim, sério? Não, tu não vai fazer isso, né, cara? Tu vai travar o jogo assim. Não, é mentira, é mentira. Eu não quero acreditar. Não é verdade. Tá bom, tá bom. Não, eu entendi já. Eu entendi. Tá bom. Tudo bem. Tudo bem. Beleza. Não. Cara, que nojo, velho. Que nojo, velho. Que vergonha, velho. Que vergonha, meu. Vergonha? Treinador vergonha? Sim, 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 sim. Fica se recuperando lá. Vai, vai. Vai, vai te catar. Vai te catar. Isso é água mesmo. Eu não lembro isso aí, velho. Eu espero que sim. Steve, vai. Volte, Zamazanta. Steve, vai. Zap, zap. É o zap, zap, zap. Ou ele é elétrico, né? Ele é elétrico. Mas eu posso dar toxic nele. Toxic, agora. Por isso que eu queria usar zap, zap. Porque ele é elétrico, né? Que burro. Tinha que ter um problema tipo solo pra acabar com ele. Um ataque solo. Eu esqueci de botar em algum deles. Liquidation. Aguenta, Steve, vai. Steve, vai. Bombersto. Liquidation. Aguenta, Steve, vai. Ai, sobreviverizou a forrestore. Tudo bem, eu vou usar também. Não tem problema. Vamos ver. Se ele não usar, ele morreu. Ele vai morrer pro Poison agora, né? Claro que vai. Ai, que Pokémon desgraçado. Que Pokémon desgraçado, velho. Toxic. Agora. Tem que usar um hiper raio nisso aí. Sei lá o que eu vou ter que fazer. Chato. Liquidation. Chikatá, velho. Chikatá, chikatá, chikatá. Lá vem o nega. Cheio de paixão. Chikatá, chikatá. Muito bom. Esse samba aí é demais. Liquidation. Eu tive que usar um ataque mais fraco pra ele não usar outro forrestore. Sim, caiu uma defesa. Que bom. Pô, tu não ousa usar o que eu tô pensando que tu vai usar. Bombarstor. Agora. Que chato, velho. Pokémon pede chinelo, velho. Nossa, desagradável. Corvnight. Pior que esse aqui mesmo que tem que enfrentar o Corvnight. Ah, você realmente me pegou nessa. Mas bateria com você é divertido, Guioss. Se eu for mais rápido que ele dá pra matar. Se não, eu me ferrei. Super Overdrive. Overdrive. Tchau, Corvnight. Corvnight. Isso aí, pessoal. Zacian. Tudo bem. Volte, Steve Vai. Agora. Meu Pokémon precioso. Jack Fire, eu escuro você. Ah, eu quero ver qual de nós sai vitorioso. Esse é o tipo de sentimento que eu estou tendo. É estranho, não é? Tá tendo igual? Tô, mas também não quero que a luta acabe. Concordo. Sabia que você entendendo isso. É meio vergonhoso. Mas tudo bem. Esse é o final. Sorrir ou chorar. Tá na hora. Tá na hora. Esse é... Espada intrépida. Tá bom. Comece com Fire Lash. Wild. Chordo. Cara. Mano. Vamos lá, então. Vamos para uma batalha de mil anos? Vamos. Cotton. Gordo. Close o Combat. Ai. Nossa. Pelo menos reduz a defesa dele. Isso é ótimo. Se eu ficar forçando ele usar os Cotton... Os Close Combat, ele se ferra. Vamos ver se ele vai usar mais uma. Agora é a hora de eu ser lixo. Quando o boy é lixo. Lixo. Sou especialista em saber quando o boy é lixo. Se catar. E ele toma dano de Recoil. Chupa. Cotton Guardo. Close Combat. Isso. É bem isso que eu quero que tu faça. Beleza. Mas ele perdeu defesa e special defense. Tá dando muito crítico esse Pokémon, velho. É agora. É a sua vez. Vamos em top. Mas ele não vai conseguir vencer porque o maluco tem ataque lutador, né? E eu não tenho nada. Nada é muito efetivo? Tudo bem. Behemotho Bush. Close Combat. Não. Zamazenta. Ele tá perdendo muita defesa, cara. Behemotho. Pencho. Nossa, venci. Chupa. O meu lendário. Muito bem, pessoal. Você voltou o treinador. Hop. Graças a você e ao Lee, eu vou continuar ficando forte. Eu sei disso. uns 1.200 por vencer. E aí? Ah, esse é o nosso maior campeão. Você é realmente forte, Gios. Mas ser derrotado dessa vez fez sentir meio diferente. Eu posso ter perdido, mas eu me sinto ótimo. Sabe o que mais, Gios? Eu acho que eu encontrei um sonho meu. Eu quero ser alguém que pode ajudar os pokémons que estão com problemas. Não importa onde eles estejam. Eu acho que eu quero me tornar um professor pokémon. Tá bom. Eu comecei a pensar nisso quando nós estávamos passeando pelos estádios para ajudar os pokémons que estavam saindo de controle. Eu sei que eu não sei o suficiente sobre pokémons ainda e eu não tenho experiência nesse tipo de coisa. Mas eu vou estudar e aprender muito. E algum dia eu vou me tornar o tipo de professor que você, Gios, e você, Sônia, vem... O tipo que vocês estarão orgulhosos de conhecer. Eu vou tomar um caminho diferente que você e o Lee estão tomando, Gios. Mas... Eu ainda sempre pensarei em você como meu verdadeiro rival. É, não tem nada que eu gostaria mais. Amigão. Mesmo aqui. Seremos sempre rivais, você e eu. Ah, não é justo. Vocês dois são tão jovens e bonitinhos. Ô, louco. Não, não, não. Corta isso aí, meu irmão. Corta isso aí, meu irmão. Eu estou chorando. Sônia. Está ficando um pouco assustada com a idade, não é? O quê? Eu ainda sou jovem e cheio de energia. Diga, Hop. Gostaria de se tornar o meu assistente do laboratório? O quê? Eu tenho todos os livros e informações de pokémons que você gostaria de ter. Já que você quer ser um professor algum dia, eu vou supervisionar seus estudos. Então, eu quero sim. Ah, mas... Você tem certeza que eu posso te ajudar? É claro, vai ser muito trabalho, tá bom? Só para você saber. O trabalho está realmente se acumulando desde que eu perdi a minha primeira assistente. Espera aí. Então, o que você realmente quer dizer é que você está oferecendo a posição de te ajudar. Ah, tudo bem. Eu ainda vou aceitar esse trabalho. você vai me apoiar também, não é, Gios? Sim. Peguei o Lee Card. Hop. Ora, ora, ora. Ora bem. Certamente foi uma Batalha Splendid refrescante. Não foi? Ah, sim, sim, sim. Foi tocante. Tocou o meu coração. Hã? Sword, Edward e Schubert com o Pierce? E até o Lee? O que vocês estão fazendo aqui? Não precisa fazer barulho, jovenzinha. Nós viemos nos encontrar com o jovem Mestre Gios. Eles não tiveram a chance de se desculpar. E eu estou aqui para manter o olho neles. Eles, tecnicamente, são descendentes do Rei de Galar, afinal. Parece que vocês fizeram todos os tipos de coisas quando eu estava preso na Rose Tower tentando cuidar da bagunça que o presidente deixou para trás. Você não faz ideia. Aqueles dois estavam forçando o Pokémon usar a Dynamax por todos os lados. E por isso, nós sentimos muito, muito mesmo. Olhe para o nosso arrependimento. Ah, nós pensamos somente em nós mesmos e trouxemos dor e sofrimento aos Pokémon os Inocentes. Nós causamos muitos problemas. Mestre Gios, você nos ajudou mesmo quando nós tínhamos feito essas coisas terríveis. Você é tão digno do trono. Você deveria dizer que você tem uma dignidade de tamanho Dynamax. Ai, eu já falei para vocês dois. Esse é Zamazen, tem um dos verdadeiros reis. Incorreto. Nós abdicamos o título para ele. Não há outro governante a não ser o Gios. Agora que eu olho bem de perto, você tem um ar de celebridade. Legal. Eu acho que você cresceu e ganhou o apoio deles, não é, Gios? Muito bem. Relutantemente, eu temo que devemos partir. Nosso tour para as desculpas para aqueles que nós causamos problemas nos aguarda. Bem, então, adeus. Ei, não vou fugindo sozinhos. Hop. O quê? Para que você saiba, eu vi a sua batalha Pokémon contra o campeão Gios. Você realmente ficou mais forte. Você foi tão bom que eu quase mandei o meu Dragonite, caraca, o meu Charizard sem pensar, querendo me juntar à diversão. Parece que você encontrou o seu próprio caminho na vida, Hop. Como ser o bom mais velho? Não. Como ser rival? Você tem meu total apoio. Eu tenho? claro. Tchuuu! Super pose, né? Hã? Leon te deu um apoio bem grande, não é? Um baita de um parabéns. Você parece que o Meow começou a língua, Hop. Ah, silêncio, Zônia. Não foi, não. Tudo bem, acho que devemos ir também. Certo. Tem uma corrida para ver quem chega em casa primeiro. Ah, cara, eu capturei e venci todo mundo. Eu sou muito bom. O fim, novamente, será? Ainda tem mais uns extras que eu sei. Mas, vamos ver o que acontece agora. Se aventure pela região de Gala para encontrar mais pokémons para batalhar e capturar. A Battle Tower, a torre de batalha, Window foi aberta também. Ele está cheio de treinadores mais fortes que aqueles que você enfrentou até agora. Desafio se ousar. Tá bom. Babãe, botei para casa. Cheguei o jogo de novo, babãe. Babãe? Cadê babãe? Oi, babãe. Parece que o seu doce está ficando um pouco cansado. Descanse. Agora você tem a Battle Tower em Window, né? A mãe do Leon estava dizendo que... Ele está se divertindo bastante. Tá? Bom, ó, tem um Mantilex ali. Meu quarto. Ah, eu quero dormir, velho. Ah, não posso dormir? Chugui! Bom, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Tem mais uns extras para mostrar do jogo, tá? Eu estou planejando o que eu vou fazer ainda de vídeo para vocês, mas tem coisas a mais sim, tá bom? Mas a história principal e o seu extra a gente já fez. Então, muito obrigado a todos por terem assistido até o final. Deixe o seu like se você quer mais vídeos de Pokémon. Eu sou o Grêmioz e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais. Fui!